Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, irmãos. Tamo hoje aqui com mil coins no CSGO.net, lembrando a vocês, código USP ativo, esse vídeo aqui tem código 3 dólares escondido, pra quem achar aí, colocar o código aqui, ó, USP aqui, código aqui, você ganha 3 euros de graça aí pra você tá abrindo o CSGO.net, pode fazer o formulário e ainda ganhar um brindizão fazendo o formulário que está na descrição. Pessoal, o seguinte, mano, ó, mil coins aqui no CSGO.net equivale a exatamente, opa, calma aí, equivale a exatamente aqui hoje 150 dólares com bônus, tá? Sem o bônus você teria que pôr aqui uns, não, sem o bônus não, desculpa, errei, tá? 150 dólar mais o bônus, ele vai te dar 500 coins a mais, tá? 500 coins a mais. Então, equivale a 150 dólares, sem o bônus daria uns 110 dólares, é mais ou menos. Então, tudo que a gente tirar ali acima de uns 700, é isso? Vamos ver, 100 dólares, exatamente, tudo que a gente tirar ali acima de, vamos dizer assim, 700 que teria, se você o depositasse pra ter mil coins, é profit, tá? Bora lá então, cara, bora lá então, que é 40%, é tipo isso mesmo. Mano, seguinte, eu vou tentar mil coins hoje na caixa All In The Eagle, 100 dólares na caixa de All In Eagle, será que compensa? Será que vai dar bom? Não sei, acho difícil ganhar, a porcentagem é baixíssima. Não, guys, eu não vou tentar essa caixa não, mano. Mano, vamos na All In Alp, vai? A porcentagem daquela Eagle é muito baixa, cara, All In Alp é melhor e o valor não é tão diferente. Bora lá então, cara, só All In Alp aí, 100 dólar na caixa de All In Alp, vamos ver se essa tática compensa, se dá profit. Não veio na primeira, vou vender, não vou ficar com isso no inventário, na segunda mão do rápido não veio, nas duas mão do rápido não veio, vou tentar abrir rápido lento, rápido lento. Lembrando que são vídeos curtos agora, pessoal, todo vídeo com 3 dolinho pra vocês, pra ficar mais fácil aí pra vocês, mais legal de assistir, bora lá. 3, não. Vamos ver aqui. Agora, o que que vem? Nada, nada legal. 3, nada. Eita, mano, será que não vai vir nenhuma, guys? Cara, se vir uma é profit, se vir uma é profit, tem 0,5% de chance, se não vir nenhuma é prejuizão. 0,5% de chance é uma chance baixa, pra falar a verdade. Eles abaixaram, era 0,80 antigamente, deram uma abaixadinha aí na porcentagem, mas vamos rezar aí, vai que vem. Vai que vem, né? Nada, mais 4, modo rápido, nada, 5 e tamo nas últimas chances, hein, pessoal. Últimas chances. Sem dolinho na caixa em Alpe, não veio, não veio, mais 4. Vamos ver mais 4. E a gente vai pra última chance de 4 vezes aí. Não veio. Caiu o copo aqui no chão. Sem dolinho na caixa, bora lá, bora lá, bora lá. E não foi dessa vez, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje, sem dolinho na caixa de Alpe, deu bom? Não deu bom, ripamo. Cara, vou trazer alguns vídeos aí que são ideia de vocês, vídeos rápidos, comentem aí se você tem alguma ideia, algum teste que você quer que eu faça. Podia ter dado bom? Podia ter dado muito bom. Vocês estão ligados que eu já abri menos e ganhei muito mais dessa Alpe aqui. Mas não foi dessa vez. Dessa vez foi prejuízo total, tá? Foi prejuízo total. E acontece, né, mano? Acontece. Fazer o quê? Vamos fazer um pegolejizinho aqui, ó. Menos de 1%. A esperança é a última que morre, né? Não veio. Mas é isso, guys. Boa sorte pra quem achou o código aqui, ó. Colocou o código USP aqui, achou o código escondido no vídeo e pegou o cartãozinho G2A. É nóis. Valeu. Falou. Fui.